Se eu bebi, foi por causa de você, posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sou por você Se alguém falou, que andei mostrando seu retrato Isso é conversa, sua vida quer saber Não me interessa, te asseguro eu não me lembro Segue a sua estrada, eu já te esqueci Quando amor se acaba Coração sabe o caminho a seguir Deve ser outra pessoa, um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente, que esse cara fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro Segue a sua estrada Segue a sua estrada Se acaba Coração sabe o caminho a seguir Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente, que esse cara fosse eu Mas se fosse diferente, que esse cara fosse eu Na verdade hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro Me abrir Eu brinquei e você caiu No meio da conversa De um canando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega E vai sair algumas coisas Põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala Um coração palhaço Um coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E sobe e canta aí E longe um no outro A vida é toda errada O homem não se importa O homem não se importa Com a roupa malotada E a mulher é toda errada E a mulher em crises Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz a barba Lava o carro Se banha Se banha e se perfuma Liga pro amigo Que tanto lhe deu força E chora nunca mais Vai perder aquela moça E a mulher se abraça Com a mãe Diz obrigado Que põe aquela roupa Pra agradar o seu amar Faça a tarde todo Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E os anzibares sobre mim E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pra amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem Dois corações e uma História Da força da paixão Que tem Dois corações e uma História Da força da paixão Que tem Dois corações e uma Dois corações e uma Dois corações e uma O momento é complicado Mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz Sou um rapaz Comportado Nunca Fugi da minha razão Desculpa Desculpa Eu nunca quis te ver chorar Desculpa Desculpa Eu já tinha A cor em seu lugar Desculpa Desculpa Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Com o seu coração Espero que você entenda Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz Comportado Do que Fugi da minha razão Desculpa Mas você chegou Na hora errada Que a minha vida Tava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço Pra arrancar todo esse amor Desculpa Desculpa Eu nunca quis te ver chorar Desculpa 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 em seu lugar, desculpe aí, essa não foi minha intenção, eu nunca quis ligar com o seu coração. O que é sentado nessa mesa, o copo de cerveja é minha companhia, essa casa está tão cheia e parece vazia, sem você comigo. E ouça fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando, dia e mês, foi a primeira vez, e alguém me prometeu, será que esquece eu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento, como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinha outra vez. Igual o cinto cheio, coração vazio, tô me tornando cara, solitário e frio, vai ser difícil eu me apaixonar de novo, minha culpa é sua. Antes que embriagado, ninguém imudido, acreditar no amor já não faz mais sentido, vou continuar nessa vida bandida, até você voltar. Vem, se apaixona, eu me resisto. O que é sentado nessa mesa, o copo de cerveja é minha companhia, essa casa está tão cheia e parece vazia, sem você comigo. E ouça fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando, dia e mês, foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento, como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinha outra vez. De igual o cinto cheio, coração vazio, tô me tornando cara, solitário e frio, vai ser difícil eu me apaixonar de novo, minha culpa é sua. Antes que embriagado, ninguém imudido, acreditar no amor já não faz mais sentido, Vou continuar nessa vida bandida, até você ir, vou continuar nessa vida bandida, até você. De igual o cinto cheio, coração vazio, vou me tornando cara, solitário e frio, vai ser difícil eu me apaixonar de novo, minha culpa é sua. Antes que embriagado, ninguém imudido, acreditar no amor já não faz mais sentido, Vou continuar nessa vida bandida, até você ir, vou continuar nessa vida bandida, até você voltar. Você foi, não é mais, nossa história ficou pra trás. Você foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais, apaixonar. É muito fácil pra você, dizer que tudo acabou, sei que você já está em outra, ponto final no nosso amor. E é só agora entender, aceitar a situação, sei que não vai compreender, o que é viver uma paixão. Eu chorei, mas já passou, e nunca mais eu vou chorar, ninguém entende o amor, ele gosta de machucar. Você foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. Você foi, não é mais, nossa história ficou pra trás. Você foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. É muito fácil pra você, dizer que tudo acabou, sei que você já está em outra, ponto final no nosso amor. E é só agora entender, aceitar a situação, sei que não vai compreender, o que é viver uma paixão. Eu chorei, mas já passou, nunca mais eu vou chorar, ninguém entende o amor, ele gosta de machucar. Você foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. Você foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. Eu tava tão carente, precisando de amor, convidei você num peixe e me aceitou. E foi assim que tudo, tudo começou, trocando mensagem, palavras de amor, a paixão me pegou. E foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. E foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. E foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. E foi, não é mais. E foi, não é mais, amor igual o meu, se não encontrarás a mais. Tava tão carente, precisando de amor Comentei você não fez, me aceitou E foi assim que tudo, tudo começou Toca no mensal, as palavras de amor A paixão me pegou E foi amor a primeira vista E o seu perfil lindo e tão bonita Foi na tela de um computador e tudo começou E foi na tela de um computador e tudo começou Não consigo mais viver sem você Quero te encontrar e te amar loucamente De fazer a mulher mais feliz de todo o planeta Não consigo mais viver sem você Quero te encontrar e te amar loucamente De fazer a mulher mais feliz de todo o planeta Em todo o planeta A paixão me pegou A paixão me pegou E te aplaudiu Ela ligou ao terminar Tudo entre eu e ela Me disse que encontrou uma outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Doce pela janela E me pediu pra entender E encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo Me disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo nela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Doce pela janela E me pediu pra entender E encarar uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços Pra machucar Brigou comigo Me disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de um alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo nela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Minha vida sim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim É difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus Seu adeus Dizendo a ela sim Quem sabe, cara? Eu não pensei que esse amor Me protege o açúcar E o alabre maldito Hoje cai no meu olhar Baby Te vejo tão longe De me dançar Além do horizonte Yeah Baby Teu grito se morre Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Vá nascendo um beijo seu Vejo uma lágrima Um ano Pra ganhar Os braços seus Baby Te vejo tão longe De me dançar Além do horizonte Eu grito se morre Saudade responde Ela não está aqui Por mais sucesso Por apaixonar agora Trata o que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora O nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida Não tem mais valor Se você é solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Me diz o que não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não vá Não vá embora não Não, não vá Não, não vá Não vá Não vá Não vá embora não Isso é que é o Menezes Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor não foi em vão E eu não sei Que jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você, solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sopre e diz que não, não, não vá Não vai, não vá Me diz por que Você é que é o Menezes Manha madrugada, tanto tempo sem te ver Saudação machucando no peito Minha vida é solidão Beijo nessa cama Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Que a vontade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro, tá difícil Que esquecer Que esquecer Que eu me deixo Esse nosso desgrava em tudo E eu lanço todas as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou no lençol Da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se negar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Que a vontade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro, tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Que a vontade você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro, tá difícil Esqueci Você que é o Enes, cadê o Enes? Cadê o Enes, cadê o Enes assim, ó Para lembrar Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Foram tantas loucuras Eu esqueço tudo Eu esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida O meu mundo é só você São tantas loucuras Também aceitei Mas se prometa Nunca vai me esquecer Que é o menino Apaixona, bela cruz Eu esqueço tudo E eu me vendo assim Pouco a pouco Sem sentir nenhum prazer Tenho esperanças E um dia ainda eu volto pra você Eu esqueço tudo Eu esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida O meu mundo é só você São tantas loucuras Também aceitei Mas se prometa Nunca vai me esquecer Me esquecer Mas se prometa Nunca vai me esquecer Sozinho pela primeira vez Tenho muito que aprender Sobre amor Que eu te dei Eles mesmo vou ter que esquecer Você Só tenho a certeza Que vou me arrepender Meu amor Você é tudo pra mim Por favor Por favor Não vá Volte aqui Eu não consigo Entender Porque você O que você se foi E me deixou Sozinho aqui Eu não consigo Eu não consigo esquecer Você Coração apaixonado Ainda espera Você Eu não consigo Eu não consigo Entender Será Entender Eu não consigo 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 Te dizer Porque você Você já sabe Eu não consigo Eu não consigo Entender Eu amo Eu amo Você Tender É amor O que você também sente por mim É amor Mas não quer me falar Não é que se entregar essa paixão Você pode me perder Porque você foi feita pra mim E eu fui feito só pra você Vamos nos amar, se entregar a essa paixão Mostrar o que tem aí dentro do seu coração Não tenha medo, me diz qual o segredo Porque o meu segredo é que eu amo você Eu bem que te avisei, que você não me escutou E agora é pra valer, fico a imaginar Você é o seno que nem outro E que por mim nunca vai se apaixonar É, é amor Toma conta do meu corpo Que pela lua e as estrelas eu vou ver É, é que eu já sei Que sou completamente louco E agora você me apaixonei É, eu bem que te avisei E você não me escutou E agora é pra valer Fico a imaginar Você é o seno que nem outro E que por mim nunca vai se apaixonar É, é amor É, é amor Toma conta do meu corpo Que pela lua e as estrelas eu vou ver É, é que eu já sei Estou completamente louco E agora por você me apaixonei Tudo era tão lindo Que existiu entre nós dois Você sempre dizendo que me amava Você se foi Sem dizer adeus Não me deixou um bilhete Nem uma carta Agora é só sofrimento Guardado no meu peito A solidão tá ensampada em minha cara O que vou fazer agora Já que você foi embora Porque eu quero te dizer Eu quero você sempre do meu lado Nós dois somos um caso apaixonado É por isso que a gente se ama Sem essa de estar se separando Sem essa de estar se separando Sei que você ainda está me amando Quero fazer amor em nossa cama Quero você sempre do meu lado Nós dois somos um caso apaixonado É por isso que a gente se ama Se ama Sem essa de estar se separando Sei que você ainda está me amando Quero fazer amor Em nossa cama